Através de uma denúncia feita pelo WhatsApp pela moradora de Rolim de Moura, aqui do bairro Jardim Tropical, a Sandra, foi feita ontem aí, Gislaine, no programa Tribuna Livre, ela falando de uma fossa que estava aberta aqui na Avenida Rondônia. Então, até tendo muito mosquito, caiu um gato ali dentro já, foi tirado porque passou alguém na rua, escutou o gato miando, e quase caiu uma criança também ali, só não chegou a cair porque tinha gente aqui perto e conseguiu tirar essa criança. Liguei para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde passou para a Vigilância Sanitária, falei com a Vigilância Sanitária e disse que não podia fazer nada, que o menino que estava lá tinha saído e ia passar para o meio ambiente. Parece que a gente sente que fica um empurra, empurra e não resolve nada, né Sandra? Isso, até o agente de saúde já tinha ligado também, ele falou para mim que ia ligar, ele ligou, ele estava aqui perto, a hora que ele estava aqui, ele falou comigo ainda, ligou daqui. Mais um caso de uma fossa quebrada aqui, está aberta, expondo, correndo risco de mosquito da dengue, até mesmo uma criança cair aqui, como relatou a Sandra, moradora aqui e vizinha dessa fossa aberta. Com imagens de Isaac Valiente, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV. Música 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 Música